Por baixo cortou o Bolívar, pra Roda Liga, dali pra Guarim, Guarim fez o lançamento, não tá impedido não, tirou do goleiro, vai pintar o gol! Gol! Da Colômbia! Ateramos! Ramos, mexe no placar e faz o primeiro do jogo, lançamento preciso, milimétrico do Guarim, Ramos recebeu, tirou do goleiro e de pé esquerdo colocou na rede, aos 45 do primeiro tempo, na frente a seleção da Colômbia, Colômbia 1, Costa Rica 0... Ramos, mexe no placar e faz o primeiro tempo, na frente a seleção da Colômbia, Colômbia 1, Costa Rica 0...